Há mais ou menos um ano atrás eu trouxe um vídeo pra vocês onde a gente fazia um experimento bem insano e a partida no PES 2021 jamais acabasse. Isso porque eu instalei um hack e o tempo era travado. Era uma coisa cabulosa você ver os jogadores já sem resistência alguma e nada do juiz terminar a partida. Mas naquele experimento faltou mais algumas coisas. E hoje estamos mais uma vez pra jogar com esse hack e não deixar a partida jamais acabar. Será Brasil vs Croácia e vamos jogar até um ponto que toda resistência de todos os jogadores estará no negativo, no zero. Não tem como ficar abaixo disso. E vamos ver o que acontece. Será que alguns jogadores começam a desmaiar em campo? Será que acontece a raríssima cena de morte do jogador que existe lá no PES 5 e no PES 6 que a gente já fez experimentos aqui no canal? Ou o que será que vai acontecer mano? Ninguém mais aguentando correr e o jogo nunca acabar. Ah mano, vai ser cabuloso. Já deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais no YouTube. E vire membro agora mesmo pra ter acesso antecipado aos novos vídeos. E olha só que a gente vai de Brasil vs Croácia, mas é a seleção brasileira de 2026. Vamos lá então hein rapaziada, eu vou ativar esse hack apenas no segundo tempo, no final da partida realmente. Quando já não tiver mais o que fazer. E vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto a gente vai aqui martelando a Croácia e já metendo 1x0 com o Vitor Roque. Mas se liga que a Croácia tem a chance do empate hein rapaziada. Por enquanto vocês podem ver ó, uuuh que defesa do Ederson. O tempo tá rolando, tá rolando de boa. Aí já tem mais jogada, vamos lá meter mais gol cara. Vamos aproveitar pra fazer uma vingança diante da Croácia. Essa seleção de 2026, falando sério cara. Esses moleques aí vão chegar voando, o Brasil vai chegar forte. Pode ter certeza. Gol do Brasil! Olha ali, o Vitor Roque no game joga muito. Mas na vida real ele vai evoluir demais no Barcelona. Juntando com o Vini Júnior, com o Rodrigo. Aí a gente vai ter um trio ofensivo mano. Mas de muito respeito. E a partir de agora vamos jogar nessa câmera ó. Uma câmera que dá pra ver a reação dos jogadores do jeito que eles estão correndo. Quando eles estão com energia. Podem ver ó, Vitor Roque rapaziada. Tá correndo normal, não tá se arrastando, não tá fazendo esforço nenhum. A barra de energia dele tá muito alta ainda. Mas daqui a pouco vocês vão ver. Vitor Roque já ajeita, já solta uma paulada ali pro goleiro croata. Ó o Vini Júnior marcando. E aí manos ó, o primeiro tempo terminou. A gente tá vencendo por 2x02 do Vitor Roque. Eu vou deixar pra ativar esse hack só no final da partida. Porque normalmente ele buga o jogo, tá ligado? Não dá pra você jogar uma competição inteira que ele vai bugar durante o caminho. Então pelo menos nessa partida a gente vai ativar ele no final. Olha que o Brasil tá jogando bem. Tem bola com o Vini. Vamos chamar pra dançar? Vem, 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 vem. Tenta o drible, cara. Não tá muito bom ali. Os croatas tão meio pistolas. Mas vamos fazer mais gol, né? Vamos jogar sério. Bola aí com o Rodrigo. Tem espaço pro chute. Prepara. Tenta a finta. Não consegue passar do vida. Vai, molecada. Ó, 70 minutos, hein. Bola com o Rodrigo. Vai caprichada ali. Ih, botou lá no cantinho. É o nosso terceiro gol. Aí a Croácia chegando e fazendo o golzinho de honra deles. A gente foi sair driblando aí com o Emerson Royal. E é impressionante que até aqui no jogo ele entrega a paçoca. Gol da Croácia. Gol da Croácia. Olha só. Vamos ativar agora, hein. Já estamos na reta final do jogo. Vou ativar o mod e vamos ver o que acontece. Aí, manos, ó, podem ver aí, ó, o tempo, o placar de jogo tá travado. E ele só anda quando a bola sai. No caso, a bola sai e ele anda normal contando segundos. Mas aí a bola já tá de volta no jogo e ele trava novamente. Toda cutscene ele roda. Mas vamos lá, ó. Vini Jr. já tá bem cansado, como vocês podem ver. Vamos encarar a marcação pra ver se ele cansa mais. E vamos ver, depois que os caras estiverem tudo bem cansados, se eles vão começar a se arrastar em campo, se vão sofrer lesão de forma fácil. A gente deixa os croatas ali tentarem desarmar pra ver se uma falta simples já ocasiona uma lesão. Se vai ficar mais realista, né. Uma vez que qualquer jogador cansado, obviamente, ele tem muito mais capacidade pra se lesionar do que um cara que estiver 100% fisicamente. Ó o Vini, ó. Já tá zerado. Vamos fazer umas corridas aqui com ele. Vamos encarar a marcação. Ver se os caras fazem um pênalti. Só tão olhando, ó. Não vão dar o bote. Ou será que vão? Ah, deram o bote, mas na boa. Vini recupera. Vou dar uma corrida com ele aí também, ó. Pra cansar mais. Emerson Royal ainda tem um pouco de energia. Vamos cansar também. E vamos seguir, ó. Vamos seguir. O Neymar também tá passando ali. Renan Lodi vai tocar pra ele. Deixou pro Vini. Vamos bater. Vamos fazer. Bola na trave. Vai sobrar com o Rodrigo. Olha só, mano. Vai pra cima deles, Rodrigo. Vai lá, Rayo. Chama pra dançar. Chama pra dançar. Vem pra cima. Vem, vem. Marcação croata tá com medo, cara. Tá com medo do Rodrigo. Ele toca pro Ney. O Ney rola. O Vini Júnior. Para no goleiro. Livakovic. Olha lá. Agora se liga, mano. Com a bola rolando. Com a bola parada ali. O tempo anda alguns segundos, como vocês podem ver. Mas aí tá rolando aqui de boa. Já tá travado. Vamos bater essa com o Vini. Caraca, travou, hein. Vamos tentar fazer uns 10 gols aí na Croácia. Enquanto o tempo estiver parado. Já senti uma parada aqui, mano. O nível, aparentemente, ele vai aumentando com o tempo parado. Jogadores cansados. Eu tomei um gol ali da Croácia de burrice, cara. Mas assim, sinceramente, o nível aumentou automático. É, deve ser algum efeito colateral do hack que eu tô usando, né. Mas mete bola na rede. Parece que a defesa tá mais fraca. Segue fraca, aliás. E gol do Bito Rock. Ó o Neymar. Ah lá, o Neymar, cara. Olha só, rapaziada, o Neymar, hein. Já saiu mancando e se liga. Não foi falta de carrinho, não foi nada, ó. O cara chegou, só deu uma trombada de leve. Ah, o Neymar já fez careta. Já é o resultado do cansaço, né. E estranho, porque, ó, a defesa ainda tá muito bem fisicamente, né. Os zagueiros realmente se cansam bem menos. Os jogadores do meio, os laterais e os atacantes já estão zerados. Sem resistência alguma, como vocês podem ver ali no nome do Emerson Royal. Seleção croata do ataque já tá ficando zerada também, ó. O Kramaric, ali tem o Brozovic, o Palacite, tá zerado praticamente. Vamos fazer esse gol com o Renan Lloyd. Ou, quem sabe, tentar cavar um pênalti. Pra ver a reação do cansaço dos caras. Ah, vamos, bota na rede. Vai lá. Rodrigo IV. Tô adiantando o tempo pra vocês verem a quantidade que eu tô parado aqui, ó, com o Emerson Royal. A gente conseguiu realmente travar o nível. O nível tinha aumentado lá pra Croácia fazer gol, mas agora parece que bugou de novo, né. Tá no fácil, ó. Os caras não dão bote. Tá em câmera super acelerada. O tempo tá em 81. Só conta, como eu disse, quando a bola sai. E vocês tão vendo, ó. Zerado ali o camisa 7, zerado o Emerson Royal. Tá bem estranho. É realmente impressionante, ó. Os zagueiros também agora já zeraram praticamente. E o Marquinhos ainda não. E olha só. Tem mais jogada. Tá tentando. Aí, manos, ó. 81 minutos ainda. Passaram 26 segundos. Os 81. Os zagueiros também zeraram. E nesse exato momento, todos os jogadores do Brasil... Olha lá. O domínio já não funciona. Todos os jogadores já não tem resistência alguma, cara. Vocês viram uma bola fácil aí pro Renan Lloyd. Ele não conseguiu pegar, véi. Cabuloso. Olha aí o Casemiro dando entrada ali, conseguindo o carrinho. Pelo que parece, o carrinho a Konami não nerfou, né. O carrinho, o cara vai com toda a força que ele tem. Ele não vai cansado, como assim, ó. Na corrida e no domínio. Olha o Vini, ó. Olha o Vini correndo. Olha lá. Já não tá conseguindo, véi. Uma trombada ali, ele já fica sem vontade. Vamos ver, ó. Caiu. Mas tá se levantando. Ele tá aguentando ainda. Vamos ver o Neymar. Vitor Roque é bem fisicamente. Eu quero o Neymar, que já é de natureza cansado. Rodrigo já caiu. Numa trombadinha, ó. Olha lá. Ele já sai arrastando o pé, já sente. E olha que nem é carrinho, né. Imagina se o Croato aí der um carrinho nele. Vamos ver se o Neymar consegue chutar forte, cara. Mesmo cansado. Bora ver. Vai lá, Neizinho. Adulto Ney. Cara, bateu até que bem, hein. Mesmo se arrastando em campo. E olha lá, a bola vai ser reposta no jogo. 81 minutos e 38 segundos. Todos os croatas nesse exato momento também com a energia zerada, rapaziada. Vamos encarar os caras. Vem lá, Neizinho. Vem pra cima dele. Vai pra lá que eu vou pra cá. O Brozovich só recua. Tá com medo do bote. Neymar saiu catando o cavaco, mas se levantou. Não chegou a cair, né. Olha o militão. Olha lá, cara. Ah, o militão, véi. Quer ver? Se liga no militão, mano. Parece que ele não teve força pra levantar. Ele dividiu no carrinho. Se liga agora, ó. Vamos dividir. Chegou o militão. Dá uma ligada nele, rapaziada. Presta atenção. É ele ali e o Perisite. Toma no carrinho do Perisite. Aí ele vai se levantar, ó. Ah, e o cara já arrastou ele também, né. Mas aí ele vem e ele cai, ó. Ele conseguiu aguentar ali a trombada com o Croata, ó. Conseguiu se levantar. Foi forte. Mas aí depois que ele levantou, acabou a energia. Ele não teve energia pra voltar, ó. Caiu sozinho, mano. Literalmente sozinho. Caraca, que cabuloso, ó. O Croata não encostou nele, ó. Não tá encostando, ó. Não tá, não tá, não tá. Aí ele não tem força. Ah, muito doido. Ó, o Modric, rapaziada. Modric. Caiu o Modric e vai ter cartão pro Neymar, ó. Só aviso. Porque não foi entrada pra cartão. Ou será que foi, ó. Na bola. Cara, pegou na bola e no Modric depois. Ó, saiu sentindo ali o Kovacic. Jogadores começaram a tretar. Cartão amarelo pro Eder Militão. E nada, né. Nada do Juiz acabar essa bagaça. Aí o Ederson já bate ela lá de boa. Vamos ver o Emerson Royal. Não, o Emerson não. É muito ruim. Inverte essa pro Renan Lloyd. Outro ruim. Aí pro Neymar. Vai, Neymar. Vai pra cima deles. Olha lá. Olha o Neymar, cara. Olha o Neymar, velho. Mano, muito doido isso, cara. É muito estranho. Olha o Neymar, ó. Nessa câmera mais de longe. Aí dividida, ó. O cara tomou na bola, velho. Tomou na bola. Agora vamos chegar perto. Cadê o Neymar, cara? Ó. Tomou na bola. Mano, dividida normal, ó. Normalzinha. Mas muito normal. Sem agressão nem nada. E era pro Neymar já virar pra tentar desarmar, né. Mas como a estamina, a resistência tá zerada, ó. Olha lá. Olha lá, velho. Olha lá. Saiu catando cavaco, mano. É muito louco isso, bicho. Na boa. Sinceramente. Vamos olhar ele de frente. Vem a bola. Dividida. Agora, ó. Vai o Neymar. Cai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu não aguento. Eu não me aguento em pé. E ainda reclamou na cara de pau. Ah, lá ele pistola, mano. Dando um tapa ainda no vento. É muito louco isso. E aí tem jogador croata sentindo, olha lá. Caiu, mano. Caiu no chão. Mais um, hein. Mais um. E esse aí não volta, hein. Não vai voltar de jeito nenhum. Vamos fazer mais um gol. Vai lá, Vini Júnior. Caraca, véi. Ah, não. Era a bola. O cansaço atrapalha até na finalização. É verdade que eu segurei bastante, mas que eu queria acertar um chute um pouco mais alto. Mas se ele tivesse energia, jamais ele ia pegar tão embaixo assim da bola. Cara, tá de parabéns a Konami, véi. Impressionante como os caras abandonaram esse jogo fazendo ele de uma obra-prima impressionante. A gente já fez vários experimentos. Ficou nítido, cara. O jeito que a Konami criou o jogo é muito real. Eles conseguem fazer, ó. O cansaço atrapalha na finalização, com certeza. No jeito de correr, ó. O Neymar se arrastando. Ele tenta dar um pique, aí de repente ele cansa. Aí agora pra marcar, ó. Ele vai no máximo do máximo. Daqui a pouco ele se arrasta. Bola na área. Tiro de meta. Muito louco. E agora eu dei uma pancada de propósito no Modric. Que é o que era mais veterano aí da partida. Será que a gente vai ser expulso? Segundo amarelo, ó. Vitor Roque tá expulso. Mas o Modric, ele mostra que impressionante, né, cara? Tanto na vida real quanto no jogo, o cara não se cansa. Velho pra caramba e não se cansa, ó. Ele tá inteiraço. Olha lá o Emerson Royal, mano. Tentando a arrancada. Vem o goleiro, vem o goleiro, vem o goleiro. Fintamos até o goleiro. O goleiro tá bem fisicamente, cara. E mais a defesa, ó. A vida ali já não tem energia há muito tempo. Vai tentar, cara? Será que eles vão fazer um pênalti? Olha o goleiro. Olha o goleiro, velho. Ai, que cabuloso. Que doideira. O goleiro tá praticamente 100%. Não cansou nada, né? Obviamente isso aí tá real. Porque goleiro não vai cansar parado lá no gol. Rapaziada, eu tô controlando aqui a Croácia justamente pra ver se o Brasil ia fazer alteração. Na primeira vez que eu mudei o comando pra Croácia, já tiraram o Neymar, velho. Neymar saiu aí de maca, não sei. Mas saiu vazado do time, já sem energia nenhuma. Olha lá, uma trombada aí já sai catando cavaco todos os jogadores. Aproveitar que essa bola aí tá com o Brasil agora comandando de novo a nossa seleção. Vamos tentar meter uma goleada. Aí, ó. Mais uma vez chute alto, né? O chute deles fica bem menos preciso, apesar da gente mirar no canto ali baixo. Foi bem lá em cima. Manos, olha só. Jogadores que entraram aí depois. Gabriel Martinelli e vários outros, né? O Brasil fez automático ali cinco alterações. Esses caras já estão acabando a energia também, ó. Alex Telles. A gente tá com 94 minutos. Então já deu pra ver que o tempo máximo de acréscimo que o juiz dá numa partida são seis. Porque era pra ele ter dado muito mais, né? A gente ficou travado ali um tempasso e... só seis minutos. Ou ele já quer ir embora pra casa. Vai se arrastando, Paquetá toca pro Rodrigo. Vamos ver, ó. Cara, fica muito lento, velho. Por mais que o cara acelere ali, o acelerado dele é muito lento. Sete. Vamos ver quanto que a gente consegue antes do juiz apitar o fim. Chegou, pegou. Já sai catando o cavaco. Faltam alguns segundos pro fim da partida, mas esses segundos só contam quando a bola tá parada ou tem essas cutscenes. Olha só. Cara, impressionante, velho. Ninguém consegue acelerar, ó. Vai dar uma acelerada. Ah! Olha lá. Ele vai se arrastando. Aí só quando é cara a cara com o goleiro, parece que eles criam força. Porque é aquele ápice, né? Quando você vai fazer o gol, você tira força de onde não tem. Repara isso pra vocês verem. Se correr atrás do meio campo, ele vai quase parando. Depois ele dá um sprint final. Todo mundo que entrou ali, as cinco alterações, tanto de Croácia quanto de Brasil, todo mundo também tá sem energia nesse momento. E os caras caem ali com dividida, sem falta, como vocês viram. Olha lá, olha o Martinelli, ó. Ele vai embalar agora, quer ver? Olha lá. Ele vai na cara do gol, os caras conseguem tirar energia de onde não tem pra fazer o gol, né? E vai, ó. Dez. Dez a dois. Treze segundos pro fim do jogo, mano. Vamos, Rodrigo. Faz mais um. Caiu na falta, saiu arrastado. Nem falta foi, cara. Nem falta o juiz deu. Olha o Paquetá. O uniforme, os detalhes do uniforme, mano. Olha os caras caindo com qualquer dividida. Incrível. Muito bem feito. Muito bem feito mesmo, cara. Todo mundo ali cansado. Todo sujo, rasgado ali no uniforme. Coisa de louco, mano. Na boa. Acho que agora vai acabar. Pelos segundos que passaram, vai acabar agora, rapaziada. 11x2, ó. Apitou o fim de jogo. É Copa do Mundo. A gente mete 11x2. Vamos ver se vai ter uma cutscene dos caras exaustos. Ó, tem ali do Rodrigo levando a bola pra casa. Fez sete. Sete gols. Mas ali, é. Mostrou os caras andando normal, né? Mas ficou nítido. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro se travasse ali no começo da partida. Que, mano, os caras iam continuar jogando. Mas deu pra ver que qualquer dividida, depois que eles acabaram a energia, os caras caíam. Caíam e caíam. Sei lá, de repente se lesionavam, né? Se a gente insistisse mais. Mas essa é a parada. Comenta aí se você curtiu. Tamo junto. E até a próxima. E... Má! Má!